Olha, essa história, presta atenção no enredo, 20 anos, 20 anos de relacionamento, cinco filhos gerados e o casal se separa. Depois de quase duas décadas de afastamento, começa um novo conflito para marcar definitivamente essa história. E a esposa, que precisava de recursos, entra na justiça, faz um pedido de pensão e o juiz decreta que o ex-companheiro passe a pagar. A partir disso, a mulher começa a sofrer perseguições. E uma dessas ações terminou com um assassinato. O ex-companheiro, um policial militar reformado, atirou em via pública e matou a ex-esposa, mãe de filhos dele. Esse homem está sendo levado a júri popular por este caso que aconteceu em janeiro do ano passado. Você está vendo as imagens aqui de onde o crime aconteceu lá no Mucambinho. Em via pública, a vítima ficou internada alguns dias depois de sofrer os disparos, mas terminou morrendo. E nesse momento, o ex-policial está sentado no banco dos réus. O réu, Pedro José de Oliveira, de 66 anos, é tenente aposentado da Polícia Militar. Ele é acusado de assassinar a ex-esposa Marilena Pereira da Rocha, de 59 anos. O Tribunal Popular do Júri julga nesta quarta-feira Pedro José, que teria feito vários disparos de arma de fogo contra Marilena, enquanto ela andava de bicicleta no bairro Mocambinho, no dia 26 de janeiro de 2022. Uma das filhas do casal relembra a emocionada esse dia. Ele conseguiu encontrar com ela porque ela estava saindo para a fisioterapia, que ela fazia esse tratamento, esse acompanhamento, né, por conta de problemas de saúde que ela tinha, que foi quando ele pegou ela totalmente vulnerável, que foi quase na nossa mesma rua, no final da Lagoa do Mocambinho, que foi onde ele efetivou todos os disparos nela. O julgamento teve início por volta das oito horas da manhã. Oito testemunhas foram ouvidas. No júri, sete pessoas. Ainda relembrando, o dia 26 de janeiro do ano passado, ao ser socorrida, Marilena afirmou que os disparos tinham sido realizados pelo ex-marido. E depois de vários dias internada no hospital de urgência de Teresina, ela morreu no dia 31 de janeiro de 2022. Pedro José está preso desde o dia em que tentou matar a ex-esposa. Segundo a família, a motivação do crime foi o pagamento de uma pensão para Marilena. A ex-esposa conseguiu, na justiça, que Pedro continuasse pagando um determinado valor para custear, inclusive, tratamento de saúde que ela fazia. Agora, a família espera que, ao fim do julgamento, o acusado saia por aquela porta com pena máxima. Nós estamos aguardando a condenação máxima, de acordo com o crime que ele cometeu. E não só esse crime, ele está sendo em seguida em termos de 3 a 4. Nós estamos aguardando a resposta positiva do júri. Esses júris costumam se prolongar, então foi dado pontapé no início da manhã, a formação do conselho, aí são ouvidas novamente ali as testemunhas, arroladas por defesa, por acusação, depois tem os debates entre o Ministério Público e o advogado ou defensor público que faz a defesa. No final das contas, o conselho vai se posicionar pela condenação ou pela absolvição. Normalmente, esses julgamentos terminam lá durante a madrugada, tarde da noite, então amanhã aqui no Jornal do Piauí nós vamos estar trazendo para você o resultado, que também será repercutido, certamente, na nossa grade de programação.